Geral, passando desde o gol que se origina de um lance do Inácio, que você falasse se faltou concentração para o jogador, se de certa forma faltou concentração para o time nos 90 minutos, e no segundo tempo, se a produção ofensiva do Bahia mais ou menos deixou a desejar aqui em Itú. A questão do jogo, né, você pode ver que foram dois tempos bastante distintos e sempre a favor do vento. Ah, mas a culpa é do vento? Não. É que ele interfere diretamente no jogo. Eles estão acostumados a jogar. Aí, o que aconteceu? Nós estávamos com um modelo de saída de bola, que não estava surtindo efeito, e quando nós mudamos, passamos a sair, estávamos saindo com quatro, não estava surtindo efeito, passamos a sair com três, e conseguimos ter mais qualidade de saída. Na saída de quatro, nós estávamos errando muitos erros individuais, ainda assim, quando a gente ultrapassava o primeiro bloco de marcação deles, a gente conseguia chegar em condições de gol. Tanto é que nós tivemos alguns lances que nós estivemos próximos de marcar. O escanteio, houve um erro sim, né, de posicionamento, e a felicidade do menino que soube ocupar o espaço ali em termos de marcação, e ainda deu sorte da bola bater na trave, né. Num tempo normal, talvez ela não batesse na trave, talvez ela tivesse batido e saído, né, e não batido e entrado. Mas o se não soma três pontos, o que soma é quem fez. Eles fizeram, nós não tivemos condição de fazer. A questão do segundo tempo, tivemos posse, tivemos, fomos agressivos, fomos. Só que nós paramos numa marcação com oito, às vezes nove jogadores, atrás da intermedia de defesa, e algumas situações de seis, sete jogadores, na linha de entrada de área. Nós conseguimos empurrar a equipe do Ituano, mas não tivemos a felicidade de marcar. Tanto é que as nossas melhores jogadas de gol no segundo tempo, foram duas cobranças de falta, e uma bola do Davó, e as três com grande defesa do menino goleiro deles. Enquanto eles chutaram uma bola no nosso gol, nós tivemos acho que dez, dez ou um, quatorze, então você viu o volume. Ah, mas por que não conseguiu? Está muito povoado o setor, muito povoado o setor, aí fica difícil. Ah, mas o primeiro tempo eles estavam conseguindo. Primeiro que o jogo estava zero a zero, nós não jogamos fechado, e eles jogando a favor do vento, a maioria do chute deles foi de fora da área, dentro da área mesmo, até o gol não houve nenhuma situação clara de gol. Foi o chute do Aylon de fora da área que pegou em cima da trave, a favor do vento. E aí vem o conhecimento do campo, do clima. Porque esse campo aqui, inclusive, eu comentei com eles. Tem alguns campos que são muito tradicionais, a questão do vento, e Itu é um deles. O campo do Figueirense é outro, tem outros campos aí, onde o jogo, ele é influenciado por essa situação. Mas mérito deles, que souberam fazer o gol, souberam segurar, e infelizmente nós somos batidos, mas o campeonato está só começando, não seria um campeonato onde a gente ganharia todas, que a gente sairia invicto e ia acontecer. Sei que a minha equipe teve alguns problemas, mas sei também que teve muitos pontos positivos no decorrer da partida. Vamos trabalhar mais forte para tentar vencer o próximo. Guto, essa derrota, ela iria acontecer em algum momento. Acontece fora de casa, contra a equipe do Ituano. Como é que está o clima nesse momento? Porque o Bahia vem de três triunfos e um empate, até então líder da Série B. É, a revolta é da maneira que foi. Porque se você pegar a parte ofensiva do Ituano, criou pouquíssimo. Mas teve a competência de fazer o gol do bola parada. Eles não erraram o erro capital, nós tivemos o erro capital. Então, a nós resta lamentar. Mas mais que isso, resta olhar o nosso erro para que a gente não volte a cometer nos próximos jogos, a madureza em cima disso e procure fazer melhor para que a gente possa seguir vencendo e seguir buscando os lugares de cimeiros aí que vão nos dar a classificação final lá em termos de acesso. Nós temos um resultado que, dependendo da rodada, nós podemos até seguir na liderança. E podemos seguir, dificilmente a gente sai do C4 também, eu acho. Não tenho certeza. Não sai, né? Então, é procurar fazer melhor o próximo para que a gente possa seguir a nossa luta aí. Precisamos muito, muito, muito do nosso torcedor. O nosso torcedor faz toda a diferença. Cria o clima e faz a diferença. Eu tenho certeza que ele vai estar lá na Fonte Nova na terça-feira. Foi o primeiro jogo nessa Série B, Guto, que o Bahia esteve atrás do placar. Isso não tinha acontecido ainda. Claro que cada jogo tem a sua história, tem as suas particularidades. Mas o que você acha que o time leva de ensinamentos em precisar buscar o placar? Precisar estar atrás do placar e precisar furar retranca, às vezes, cera dos adversários. O que leva de ensinamento para uma Série B que está só começando? Cara, cada jogo é um jogo, né? Cada jogo é um jogo. O modelo de jogo do Ituano, se eu não estiver errado, a última partida que o Ituano perdeu aqui foi no ano passado. Corinthians esse ano, né? Corinthians. Só perdeu uma partida aqui. O Ituano é muito forte aqui dentro. Não é à toa que o Ituano ganhou a Série C. Dentro de casa eles são muito fortes. E fora de casa, também vem colhendo pontos. Então, nós temos que respeitar. Muitas vezes a gente olha a tradição das equipes em termos de tamanho de torcida e a gente não vê o trabalho que vem sendo feito por cada equipe. E não valoriza o trabalho que cada equipe faz. Então, nós temos que respeitar o trabalho que o Ituano faz também. Mas, lógico, é o Bahia, o Bahia tem que buscar fazer melhor. Hoje, não conseguiu vencer. Temos que voltar a vencer no próximo, respeitando muito o Londrina. Porque se não respeitar, vai ter dificuldade. Guto, falando em dificuldade, qual foi a dificuldade do time hoje para botar a bola para dentro? Quando você falou até os números de finalizações, mas acaba algumas vezes se precipitando quando é para finalizar, não finaliza ou finaliza de qualquer jeito. O fato de ter tomado esse gol no primeiro tempo e como foi dito, de ter ficado atrás no placar pela primeira vez, pesa nesse ponto? Eu acho que a gente teve muita preciosidade. Nós tivemos momentos que a gente devia ter batido em gol e nós tentamos um corte a mais para tentar uma jogada mais clara de gol. O medo de tomar a trava fez com que a bola fosse roubada com mais facilidade. Porque se ele consegue vencer a trava, de repente poderia desviar no pé de alguém e entrar, criar uma situação mais clara. E a hora que corta, o time do Ituano teve uma recomposição rápida sempre. E aí já fica sem condição de chute. Aí já fica buscando quem vem atrás. Quem vem atrás, na maioria das vezes, veio com três ou quatro caras fechando a frente, agredindo a bola. E aí ficou difícil. Quando eu falo que eles tiveram boa parte do segundo tempo, oito, nove jogadores da intermediária para trás, facilitou esse tipo de trabalho. Professor Guto, boa noite. Falando sobre a arbitragem no jogo de hoje. Teve um lance no primeiro tempo, reclamação de pênalti por parte da equipe do Bahia e também um cartão vermelho que foi dado para o Rafael Elias, atacante do Ituano, que depois foi revisto pelo VAR e acabou sendo anulado e dando cartão amarelo. De que maneira a atuação da arbitragem hoje teve impacto no resultado por parte da equipe do Bahia? Eu acho que, deixar bem claro aqui, que na emoção do jogo, muitas vezes você interpreta sem ter os lances por vídeo. E os lances por vídeo colocam a situação do pênalti que não foi, no Daniel, pelo menos, foi o que me foi passado, eu não cheguei a ver o lance. A situação do impedimento sequenciado de um pênalti no Davó é um lance muito difícil, é muito difícil, mas vem seguindo a linha que as arbitragens vêm tomando. De pegar as minúcias, e as minúcias nem sempre são claras. Então, não fugiu do que eles vêm fazendo jogo a jogo. E se não fugiu, eu acho que está certo, não vou eu reclamar dessa situação. No lance, no momento, por ser uma bola rebatida pelo goleiro, me pareceu que estava legal. O que vai ver o lance é detalhezinho. Eu acho que o grande problema do árbitro só foi um e não é dele, é da arbitragem brasileira, é o antijogo. É o antijogo. No primeiro tempo, o jogo parou cinco minutos, e ele deu cinco minutos só em uma, no momento, ele deu quatro minutos de acréscimo. Então, essas incoerências de acréscimos, e muitas vezes, segundo tempo, ficou parado, ele deu cinco minutos de acréscimo. Ficou parado dois minutos e pouco o atendimento dos jogadores do Ituano. Houveram três paradas de cada... Não, cinco paradas, né? Cinco paradas, porque foram duas nossas e três do Ituano. Então, você coloca aí que seja trinta segundos, que não é, é mais que isso. Já são dois minutos e meio. Com dois minutos, são quatro e meio. E o que o goleiro comeu de tempo. E o detalhe é que eles dão um cartão amarelo, e depois não tem coragem de expulsar. mas não cabe a mim chorar, não. Eu só estou relatando situações. Relatando situações porque você perguntou de arbitragem. Eu acho que ele fez uma arbitragem que não interferiu diretamente no resultado. E a única falha da arbitragem dele, para mim, é essa questão da punição do Antijolo. No mais, na interpretação das regras, eu é que fui errado de reclamar com ele. Ele foi perfeito. Guto, eu queria que você falasse do Raí, se você tem, pelo menos, uma análise preliminar do que aconteceu com ele ali, da queda que ele teve no braço ali. É, eu não tenho certeza se foi no punho ou se foi na mão, mas ele vai chegar em Salvador amanhã para fazer um raio-x que tem suspeita de fratura. Ok. E sobre os jogadores que estão no departamento médico não jogaram hoje, visando o jogo de terça-feira contra o Maldrina, o Rezende, tem a situação também do Varley, também o Rodalega que ainda não está treinando. Não, o Rodalega não tem a mínima chance, o Mug não tem a mínima chance, o Varley não tem a mínima chance, quem tem um pouco de chance é o Rezende. Eu ia perguntar justamente também da situação do Varley, qual é a situação do atleta em termos de condição já que ele voltou, acabou se lesionando e começou a treinar essa semana? É, já está no processo de transição, mas um jogador que ficou quase um mês parado demanda um tempo de recondicionamento. Você chamou o torcedor, Guto, mas a expectativa de Bahia e Londrina, o que é que tem que ser feito, o que é que dá para arrumar esses poucos dias que você tem para acomodar a equipe? Cada jogo é uma história, cada jogo é uma história, não vai ser um jogo fácil, mas nós podemos conseguir o resultado que a gente quer sim, principalmente por jogar dentro de casa com o apoio do nosso torcedor e assim, sendo forte dentro de casa e buscando somar pontos fora que o Bahia subiu em 2016 e não vai ser diferente agora. Valeu, professor. Obrigado.